Olá, amigos telespectadores, estamos na continuidade de nosso projeto e o nosso programa Ação e Cidadania na Comunidade. Queremos agradecer a sua audiência e, como sempre, temos participações especiais no nosso programa. Hoje, com o quadro Personalidade em Destaque, temos aqui o professor Ramide Sediuso Pessati. Ele, que já esteve conosco aqui, já falou da sematébrica e hoje ele vem falar e contar um pouquinho do seu perfil de vida e perfil profissional. Olá, tudo bem? Como é que está, professor? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Caminhando, né? Sempre caminhando, né, Salete? A gente sempre procura estar bem, porque dentro do profissional a gente tem que estar bem, senão a gente não consegue resolver as situações que tem no contexto, né? Fazer os encaminhamentos todos que precisa, que não são poucos. Isso, é. Verdade. Bem, hoje está num quadro privilegiado que está falando sobre você mesmo, que maravilha, hein? É, falar um pouco da gente é complicado, né? Mas pra nós é bastante importante, queremos conhecer, e eu já conheço um pouco, mas queremos conhecer, e a comunidade também quer, que o professor, então, Ramírez, fale um pouquinho da sua história, né? Quem é o professor Ramírez? Quem é o professor Ramírez? Na verdade, o professor Ramírez, ele é nascido em Poço Redondo, 1971, filho de agricultores, né? Sempre trabalhar na agricultura, família. Ele não foi pra agricultura, ele procurou outros caminhos, que é os estudos, que é a academia, né? Partindo pra Blumenau em 1993, chegando aqui em Blumenau em 1993, para cursar, fazer o curso de História na Universidade Regional. E, partindo dali, né, caminhou como profissional da educação, já na cidade, de Poço Redondo, na cidade natal, ele já era um profissional da educação, ele já era formado no magistério, pela escola básica, a estadual Arno Siver, na época, né? Hoje já tem outro contexto, outro nome, essa escola também. Mas sempre procurando o aperfeiçoamento no trabalho em relação à educação. A melhoria dentro da educação, mas não é uma educação científica apenas, como eu já falei quando falei da sematépica. E sim uma educação, aquela educação voltada para o ser humano completo. O professor Ramírez, então, é dentro disso que ele funciona, a vida dele foi isso. É trabalhar o ser humano completo. E pra ele trabalhar o ser humano completo, ele também tem que se tornar um ser humano completo. Claro que nunca ocuparemos ou nunca chegaremos numa perfeição. Mas a gente procurará sempre ter o crescimento, né, tanto espiritual quanto profissional, que é o principal dentro do campo da educação. Então, o professor Ramírez nascendo nessa cidade, vindo pra cá, estudando, hoje acadêmico de direito, que está contribuindo muitíssimo para a minha profissão, né, como professor, gestor público, e que está também me dando um foco agora dentro daquela área que, quem sabe, deveríamos ter aprendido antes. Mas nunca é tarde? Nunca, nunca, jamais é tarde. Muita gente diz, o que é que está se fazendo com tanta idade? Muitos já me perguntaram. Por que estudar nessa época da vida? Aí eu digo assim, é porque a gente nunca vai poder parar de estudar. O professor em si já não para de estudar, né, Salé? Sim. E quando vai pra uma área de direito, uma área jurídica, ainda mais ainda, porque a lei muda constantemente. Então, assim, eu escolhi direito, sempre pensei em fazer direito também, fui convidado várias vezes por várias universidades pra fazer direito, e assumi o desafio em 2020, então, para fazer esse tipo de trabalho. Mas, além disso, o professor Ramírez é aquela pessoa que procura também trabalhar com as ações comunitárias. A senhora até participou muitas das nossas ações comunitárias no bairro da Velha Grande, principalmente no bairro da Velha Grande, que foi onde foi o meu centro, né, onde eu pude me desenvolver mais dentro da vida profissional e dentro dessa vida, dessa questão social. Temos a questão também que a gente trabalha muito, né, que é o desenvolvimento do ser humano completo, entender a juventude, entender a adolescência, entender a criança, entender o contexto que é hoje, porque o contexto que é hoje não é o contexto que foi ontem. A senhora pode perceber que os contextos mudam, e o profissional Ramírez também tem que mudar conforme o contexto. Pra saber melhor atuar. Pra isso mesmo, pra ter uma atuação com mais foco, com mais vontade de chegar aonde quer chegar. Então, assim, não podemos parar. Ah, mas na minha época se vivia, se educava assim. Hoje não se educa na tua época, se educa nesta época. Sim, é nesta forma que a gente trabalha. É, e eu mesmo posso dizer, né, que acompanhei esses trabalhos, e nós estamos aqui no quadro Personalidade em Destaque, já aproveitando pra falar do profissional, que é o professor Ramírez Edilson Pesat, ele que passa aí por várias atividades, né, ligadas à questão educação, né, e fez acontecer muitas boas coisas. E por isso que hoje ele está aqui, nosso convidado, e hoje agora nós estamos falando da participação dele como diretor lá da escola... No momento, sematépica. Sim, sematépica, que quer dizer... Como é que quer dizer sematépica? É um centro de apoio... De apoio... De contraturno escolar. Então, que nós já falamos aqui... Já falamos, já discutimos isso. Isso. E antes estava na velha... Isso, o Conselheiro Mafra. Na escola Conselheiro Mafra. Onde? E foi lá que a gente fez vários projetos, em parceria com os Conselhos Comunitários de Segurança. Correto. E a gente via, né, a diferença que é quando se tem um professor engajado, um professor que realmente trabalha essa questão, como o senhor falou, aí da questão humana, né, e sempre muito bem relacionado com todas as famílias, que sempre quiseram muito bem e atendiam sempre os seus pedidos. E isso fez com que a gente hoje, né, está trazendo aqui, já relembrando, né, de algumas passagens nossas, também lá como Conselho Comunitário de Segurança, mas dando oportunidade aqui para contar um pouquinho mais como é que é essa sua vivência. É um trabalho árduo, com certeza, porque, assim, as pessoas hoje estão com uma dificuldade muito grande de confiar numa outra pessoa. E para eles confiarem, você tem que mostrar o seu trabalho constantemente. Então, na minha vida profissional, o que mais me... vamos dizer, o que mais dá de embate é isso, fazer com que eles confiem na gente, para que a gente possa poder desenvolver o trabalho com eles. tanto que agora a gente, junto à Rua Araranguá, que é o Sematep, que é onde está localizado, né, a gente percebe que a comunidade está muito feliz. Ela está feliz, ela se sente mais segura. Muitos pais veem, pô, agora dá vontade de deixar meu filho ali, porque eu vejo o senhor lá na frente da escola a todo momento, eu vejo o senhor dando tchau para as crianças, eu vejo o senhor entregando, recebendo. Então, eu digo assim, é isso que tem que trabalhar hoje, com a criança, com o adolescente, com a comunidade em si. Por quê? Porque a confiança é o que vai garantir para nós, tá, o desenvolvimento pleno do ser humano. É confiar. Você precisa confiar naquilo que você faz também. E a gente faz com amor. Lembrar muito disso. É verdade. E na sua trajetória profissional, o que mais lhe marcou? Eu acho que é a gratidão das pessoas por aquilo que, com as pessoas com que eu encontro hoje. Passaram por mim, que eu leio nas minhas redes sociais, né? Minhas redes sociais são bem abertas, a senhora também deve acompanhar. E assim, ó, muitos dizem que saudade, que bons tempos eram aqueles. Ah, o que o senhor falava era mesmo aquilo. Agora, depois de tanto tempo, agora que eu tenho meu filho, agora que eu tenho minha filha. O senhor dizia que tinha que ser assim. Agora a gente vê que é assim. Então, isso são coisas que marcam a gente. Lembrando bem que, né, não só agora, mas o poder público sempre tendo esse apoio também, que é muito importante. Com certeza. E pessoas como vocês, a imprensa, sempre de fazenda, divulgação daquilo que é bom. Porque de coisas ruins a gente já está cheio, né, Selene? Sim. Coisas ruins a gente vê todo dia. Então, coisas boas têm que ser mostradas. E a imprensa de Blumenau, graças a Deus, ela tem esse poder de mostrar o que acontece de bom na nossa cidade. E que torna Blumenau como uma referência nacional, como uma referência internacional. Então, a gente quer chegar nisso aí. Quer chegar nesse profissional, fazendo parte, né, como profissional deste movimento. Fazendo com que a cidade seja reconhecida. E isso é um trabalho de servidor público. Porque ser servidor público é isso. É servir o público. É servir a comunidade. Indiferente que tipo de comunidade você está. está numa comunidade, vamos dizer, com algum tipo de problema social, vulnerabilidade social, econômica, de todos os tipos de crises sociais que existem hoje. Mas tem que estar ali. Se você está ali como servidor, é para servir. E para servir, você tem que amar aquilo que faz. Porque senão você não consegue servir. Você só vai executar tarefa. E executar tarefa, você não educa a pessoa. Não educando a pessoa, você não forma o ser humano completo. Tá certo. Então, na sua passagem e durante a sua trajetória profissional, com certeza tiveram grandes momentos, né, momentos que emocionaram, momentos que foram difíceis, mas que houve uma superação. E por que eu digo isso? Porque numa trajetória como a sua, né, lidando com comunidades e muitas delas, às vezes, vulneráveis, né, precisou ter muita habilidade para lidar com muitas questões, com certeza. Com certeza. As habilidades, elas são diversas, né. Ela não é só na educação, ela não é só na segurança, ela é em tudo. As habilidades, a gente teve que aprender novas habilidades. E, às vezes, até descobrir habilidades que a gente não pensava ter. De como lidar com a situação. Então, assim, muito, muito, é muito rendoso para a gente hoje, saber que a gente tinha as habilidades, às vezes, escondidas dentro da gente, e a gente não conseguia vencer o processo. Sim, verdade. E na sua trajetória ainda profissional, a gente sabe que tem muitos fatores bem importantes, e uma delas é a questão da confiança, mas, além disso, teria, qual que seria o mais importante para executar um trabalho como você faz hoje? O amor. O amor é o principal. É o querer, o gostar daquilo que está fazendo. É mostrar para as pessoas que você faz por amor. Não somente por dinheiro. Que maravilha. Professor, parabéns por toda essa trajetória. Eu quero deixar aqui para as suas considerações finais e já para uma mensagem aí para a sua comunidade. O que eu quero dizer a todos vocês, confiem no trabalho. Pensem. Confiem em vocês mesmos. Todos nós somos capazes. Todos nós podemos chegar aonde queremos chegar. Então, sejam fortes, firmes, tenham foco e que Deus os abençoe. E espero poder estar mais vezes com vocês, poder ajudá-los mais. Essa, então, foi a participação do professor Ramides. Muito obrigada mais uma vez. Sucesso sempre. Deus abençoe grandemente, assim como toda a sua equipe de trabalho da Sematéptica, que a gente também conhece. São pessoas bastante engajadas. Parabéns, porque a gente os conheceu. E você que está nos acompanhando, teve a oportunidade de, aqui no quadro Personalidades em Destaque, conhecer um pouquinho mais do professor Ramides Sedilso Pesat. Você fique aí, não saia daí, porque a gente tem mais. Olá. Agradecemos a sua audiência e a sua participação no Ação e Cidadania na Comunidade. Hoje, estamos comemorando o primeiro aniversário do programa. Amanhã, dia 8 de dezembro, foi o primeiro dia, o ano passado, que realizamos o lançamento e a participação da comunidade neste programa. Primeiramente, queremos agradecer a Deus e agradecer a todos que, de alguma forma, apoia, incentiva e que também participou neste programa. Foram mais de 150 entrevistas realizadas e este é o 51º programa Ação e Cidadania na Comunidade. Aproveitamos para agradecer a direção da TV Galega por oportunizar este espaço para desenvolver um trabalho em prol da comunidade. é uma continuidade do nosso projeto como líder comunitária e a oportunidade é esta que as entidades estão tendo para divulgar os seus projetos e ações, divulgar os seus trabalhos em prol da sua comunidade. Participaram, então, neste ano, representantes de entidades, instituições e também associações e moradores, Conselhos Comunitários de Segurança e empreendedores, empreendedores de vários segmentos. Parabenizamos a todos pelos seus trabalhos relevantes que desenvolvem junto à sua comunidade. E aqui no nosso programa, tiveram Guarida podendo orientar, informar e divulgar estas ações. Então, hoje estamos comemorando o primeiro aniversário e hoje teremos na sequência alguns vídeos, mensagens sobre esta festividade, ou seja, sobre esta programação especial que é a comemoração do primeiro ano. Teremos também na sequência o lançamento, a primeira dica de gestão financeira com a participação do empresário Walter Leite. Será uma série desta programação. E na continuidade das dicas de comunicação e oratória, também teremos a participação do professor Carlos Alberto Bittencourt, que está no seu terceiro ciclo de atividades e informações aqui neste programa. E para encerrar, teremos o subtenente Paulo Henrique de Almeida. Ele que é policial militar da Reserva Remunerada estará também trazendo a sua mensagem. Vamos para a sequência de vídeos citados e também a mensagem do dia. Fiquem conosco. Olá, Walter Leite aqui no programa Ação e Cidadania entrando nesse quadro, iniciando esse ciclo com vocês, esse ciclo das dicas. Nós vamos deixar aqui algumas dicas ao longo desse ciclo que se inicia hoje para te ajudar a melhorar a sua gestão financeira, gestão financeira do seu negócio. Você que é um empreendedor, dono ou dona de uma pequena empresa e precisa dessas informações no dia a dia. Então, nossa primeira dica de hoje é parece básico, mas eu preciso falar para vocês separarem as contas físicas das jurídicas. É algo simples de se fazer, mas que muda totalmente o resultado do seu negócio. Não temos mais tempo, mais como trabalhar com empresas misturando as contas dos sócios com as contas da própria empresa. Então, contas da jurídica na conta física não pode mais manter. Então, as contas da sua pessoa física precisam estar no seu banco pessoa física. Suas contas de consumo da pessoa jurídica precisam estar nas contas bancárias da empresa. Isso vai te fazer economizar contributos com taxas, melhorar sua gestão, melhorar sua visão estratégica. Vai ter realmente a precificação, o resultado do seu negócio organizado. Então, diga não à mistura das contas dentro do seu negócio. Olá, tudo bem com você? Aqui, professor Bittencourt. No terceiro ciclo de comunicação, dicas de oratória, enfim, eu quero já agradecer, porque estamos praticamente com um ano de programa. Então, parabéns ao programa Ação e Cidadania na Sociedade, na comunidade que faz parte, sempre melhorando. E a dica de hoje é seja natural. Seja natural nas suas apresentações, porque elas vão passar a naturalidade. Mesmo que você esteja nervoso ou nervosa, passe naturalidade. Com respiração profunda, com sentimento de calma, de tranquilidade, entendendo que você tem uma função, que é passar informação. Então, pense nisso e seja natural, porque naturalidade não é o que você pensa, é o que você passa. Muito obrigado. Olá, pessoal, tudo muito bem? Aqui o Fábio Campos, no programa Ação e Cidadania na Comunidade, com a Salete Svajelat. Salete, inicialmente, grato pela oportunidade. Pessoal, quero falar com vocês hoje sobre fiscalização de trânsito, em especial, o Globo Enal. Nos últimos dias, vocês estão apoiando aí as instalações de vários radares e várias vias. é só seguir o que determina as placas de velocidade. Mas eu quero destacar aqui a fiscalização nos cruzamentos semáforizados. É isso mesmo. Alguns cruzamentos com semáforos em placas, junto com o semáforo, determinando o limite máximo de velocidade. 50, 60, depende da via. Então, é importante, mesmo estando no verde, você deve obedecer o limite máximo estabelecido naquela placa. Algumas pessoas têm um hábito que é inseguro, que é acelerar o veículo, acelera quando o semáforo fica amarelo e acaba passando ainda no amarelo. Mas lembre-se, você pode até passar no amarelo, mas você poderá ser autuado por excesso de velocidade. Então, a dica é, acompanhe a sinalização, amarelou, reduz e para, e fique atento às sinalizações da via pública, porque é importante e é necessário para a segurança de ar em todos. Respeita as sinalizações, porque assim teremos um trânsito mais seguro e responsável, tá bom? Então, todo cruzamento com plaquinha do lado do semáforo de velocidade, ele fiscaliza o excesso de velocidade. Aquele que não tem, não quer dizer que você vai receber, mas siga o padrão de plaques que você já vem vindo, verificando antes na sua via de circulação. Todos um forte abraço, até mais. Olá, sou a Muriel Mazi, especialista em registro de marcas e patentes e também estou na coordenação do Núcleo Mulher Empreendedora Amp. Sou a idealizadora do projeto Mazi Mulher e hoje estou aqui para agradecer e parabenizar o primeiro ano do programa Ação e Cidadania na Comunidade, na TV Galega, da nossa querida apresentadora Salete Sbardelati. Ela que sempre apoia o empreendedorismo e também traz a todos muitas novidades e muitas informações sobre a nossa comunidade. Esse é o momento de parabéns e também de gratidão. Olá, pessoal. Parece que foi ontem que a Salete me procurou para dizer que tinha vontade de fazer um programa de entrevistas na TV Galega. Pois é, já se passou um ano e aí está o programa fazendo o maior sucesso. Pessoas importantes da região deram entrevista para ela neste programa. Até eu mereci um espaço para divulgar o trabalho que eu faço com os personagens Vovó e Vovô Chopão. quero parabenizar a Salete pelo excelente programa e pelo sucesso do programa e a TV Galega por acreditar no talento desta apresentadora. Um abraço a todos e que o próximo ano seja tão bom ou melhor do que foi este ano. Olá, sou Walter Salvador, sou líder comunitário, também faço parte da Aconsegue Blue como vice-presidente do Conselho da Véria também e quero aqui parabenizar a TV Galega e também a Salete Bardelat que estão nos abrilhantando com um ano do programa Ação e Cidadania na Comunidade. É um programa que leva as ações tanto dos conselhos como da Associação de Moradores como diversas ações comunitárias que levam ao conhecimento público e com esse programa que a TV Galega abriu junto com a Salete Bardelat e com o Correio Comunitário eu tenho certeza que está levando essas ações ao público ao conhecimento público e esse pessoal ele acaba participando mais do dia a dia que venham muitos programas ainda e muitos anos ainda pela frente. Mais uma vez meus parabéns. um forte abraço a todos. Olá aqui Osni Luiz Bell presidente da Aconsegue Blue Associação dos Conselhos Comunitários de Segurança Estamos aqui hoje para parabenizar a Salete Bardelat e o seu programa Ação e Cidadania na Comunidade Programa este que está completando um ano desde a sua estreia de suma importância de suma importância para as entidades comunitárias pois ele dá voz e visibilidade para as entidades exporem os seus problemas e as soluções para estes. Salete, muito obrigado esperamos poder contar por muito tempo ainda com este programa no ar muito obrigado um abraço a todos. Olá eu sou o subtenente de Almeida da Reserva Remunerada da Polícia Militar e estamos aqui para mais uma mensagem do dia e quero aproveitar este momento especial para fazer os meus agradecimentos primeiramente a Deus depois a você Salete por essa oportunidade de estar há um ano fazendo essas mensagens do dia levando uma palavra de esperança uma palavra de edificação para a sua vida e para a minha vida também porque onde nós falamos da palavra de Deus ela sempre tem um toque diferente um toque de alegrar um toque de alinhar as nossas vidas e sou muito agradecido muito agradecido por esse um ano onde nesse programa tem dado dicas de segurança onde tem falado situações que são muito importantes para o nosso dia a dia nosso cotidiano e é um prazer é um prazer poder estar fazendo parte de tudo isto e que Deus abençoe também a sua vida cada vez mais a você que já está um ano acompanhando esse programa a você que começou agora também que Deus possa dar um toque muito especial na sua vida e nos seus familiares vamos para a mensagem então hoje nós vivemos em coletividade nós vivemos no mundo social e é muito ruim a gente está próximo de pessoas que estão ali falando coisas negativas ou às vezes fazem questionamentos assim meio capciosos para a gente uma certa malícia ou até uma certa maldade ou com um tom de afronta para humilhar mas nós temos que ter sempre essa presença de Deus dentro da gente através do Espírito Santo nós devemos nos comportar com sabedoria com as pessoas existem pessoas que nós quando estamos próximos é melhor a gente ficar calado existem pessoas que quando nós estamos próximos devemos responder falando com uma palavra de esperança dando um consolo uma palavra de alinhamento e que a gente venha sempre ter essa sabedoria e eu quero compartilhar um trecho da palavra de Deus que fala justamente sobre esse assunto que ele está no livro de Colossenses no capítulo 4 no versículo 6 que diz o seguinte o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal para que saibam como responder a cada um então que essa sensibilidade venha estar dentro do meu coração do seu coração para que a nossa palavra seja sempre uma palavra aqui diz com temperança temperado com sal ou seja com sabor que seja bom de ouvir as nossas palavras quando a gente responder as pessoas que quando nós formos questionados com alguma coisa alguma afronta ou alguma coisa negativa a gente possa responder com tranquilidade com paz desejando o bem para as pessoas desejando a esperança porque cada um dá aquilo que tem dentro de si para dar e que este conteúdo seja a palavra de Deus a paz e a esperança que só o príncipe da paz tem para dar um grande abraço que Deus abençoe Deus abençoe